E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para mais um vídeo aqui no canal Tão. Hoje eu estou aqui com a participação de Pietro. Fala aí Pietro! Oi! Ó gente, a gente está aqui no Adopt Me para mostrar uma atualização incrível que aconteceu aqui, né Pietro? É. Então vamos lá. Aquele segundo que estava lá no chão, sei lá, aconteceu algo com ele, ele ficou lá em cima. É, ó, é, o que aconteceu no negócio lá? Ó, pega o carro, ó Pietro, olha aqui. Ó, vai no carro, hein? Entra aí no carro que a gente vai ir até o local. Nossa, o microfone do Pietro está pifando. É embaixo do mar, né Pietro? Quer dizer, embaixo do lago, né? Ali. Vou voltar mais. Vou voltar mais lá. Vem cá. Tudo. É aqui embaixo da ponte, né? Não está mais, está ali em cima agora. Ah, mas eu já mostrei isso para o meu pessoal, entendeu? Aham. Então, eu sei um lugar, gente. Eu não sei se vocês nunca viram esse lugar, mas o Pietro, eu sei um lugar, vem cá. Ó, vem cá. Me segue. É aqui, ó, na água. Só me segue, ó. Pera aí, ó. Gente, é bem aqui, olha. Essa porta aqui, gente. Eu não sei se vocês viram aqui. Ah, não é isso que eu queria mostrar. Não, Pietro, sai do lugar, sai do lugar. Sai do lugar, sai do lugar. Vem cá, vem cá, vem cá. Sobe aqui. Tá bom? Ó, não é aqui. Ó, é uma atualização incrível o que aconteceu aqui na Dante. Ó, tem como agora vestir o animal. É muito da hora, sério. É, assim, ó. Espero que eu precise de um animal ainda, né? É. Você quer que eu te... Ah, essas roupas... Você quer que eu te dou um animal? É. Você quer que eu te dou? Vai dar. Pera aí, vou te dar um... Dar item, dar mochila. Vou te dar pronto. Te dei um pet. Vai lá, olha. Gostou? Tá legal, até. Vai. Aí, gente, é bem da hora. Vocês podem vestir seus pets. É a única coisa que lançou aqui no Dopt, né? Assim, ó, gente. Olha como eu diverti ele. Ó. Ó, tipo, meu, olha. Nossa, ele fica engraçado desse jeito. E também, gente, vocês viram que mudou muito aqui o parque, né? Pietro, mudou muito o parque aqui. Dá pra fazer com os pets. É bom... Olha, olha, olha. O meu pet achou radical o negócio. Ele... Ué, por que você achou triste? Ué. Meu pet. O pet tá doido. Meu pet tá doido. Meu pet não gostou. Pera aí. O que tá? O que é isso? O que é isso? Aí, agora sim. Meu pet tá achando... Meu pet tá achando tudo radical. Pera, achei engraçado. O que mais que a gente pode fazer aqui? Vou mostrar... O... Eu até vou... O Petro, vamos mostrar... O Petro, vamos mostrar todas as atualizações que lançou aqui no Adapt? O Petro, vem cá, vem cá, me segue, me segue. Pega, vamos pegar o carro. Vem cá, pega o carro. Quer dizer, nem precisa pegar o carro, não. Ó. Gente... Pera, eu tô indo aí, já. Pera. Espera. Tá. Ô, gente, se vocês não esperaram, eu troquei de camiseta. Eu fiquei com essa camiseta aqui do Deadpool. É, ele tá com a camiseta do Deadpool, porque ele gosta do Deadpool. Ó, vem cá. Acabou? Pera aí. Ó, que isso? O menino me atropelou ali. Vem cá, Petro. Vem cá, Petro. Pronto, você foi? Eu tô aqui, ué. Ó, tá. Vem, me segue, me segue. Pega, treino. Achei que... Conexão do Petro tinha caído. Dois caras fazendo... Dois caras com animação de ninja. Vamos lá. Ó, gente, olha o que aconteceu nesse lugar aqui. O barco... Lembra que... Lembra que o barco... É um shopping. Lembra que o barco ele tinha caído, lembra? E que ele tava lá embaixo, um barcão lá embaixo Aí ele levou aqui pra cima E olha que top Olha que top, agora eu já tenho até outras coisas Tem uma barbatana de tubarão ali, você viu? Olha ele, vai lá bem Vai lá embaixo Tem como conversar com o beijo pra cima Ó, vem cá, cara Eu vou enfrentar, eu vou enfrentar o tubarão Vem cá, tubarão Ah não, é só uma barbata É só uma barbatana enterrada Mas como é que tá ali? Será que cortou a barbatana do tubarão? Sei lá, ó gente Ó, tem espete aqui Olha aqui Nossa, que fofo esse bicho Quer mais, Beto? Não, pensado E segue aqui, vocês viram aí o outro coisa Nossa, gente, caiu Aqui, ó Não é aqui, é aqui, ó Tem que sair da loja E tem que vir aqui, gente, olha Se você, Lucas, jogar o Adopt Você tem que vir aqui, olha É E tem que vir pra cá, olha E mascote É Eu tô dançando uma agora Mas eu já já vi isso, gente Aqui é pra você pegar teus pets Entendeu? Aqui você pode pegar aqui, ó Por 750 Eu tenho 418 bucks Parabéns Tem como pegar esse bucks aqui Tem como pegar Comprar ovo para animais 600 Não, mas pera Comprar ovo Tá aqui, ó Você tá invisível ou impressão? Vem cá Que isso, agora você tem o ovo da Páscoa Você tem o ovo da Páscoa É E também, gente Sabe por que o nome do jogo se chama Adopt Me? Pra você adotar Adotar beijo É, mas Nossa, a Ana cresceu por cacete Essa menina cresceu muito Pra vocês adotarem seus amigos Se vocês quiserem, vocês podem vir aqui, ó E virar bebê E assim, ó Ó Meu, agora Ó, eu vou virar bebezinho Pronto Oi, tudo bem? Eu sou o bebê Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? É assim, também Dá pra ser esse 20 E depois virar pra beber É verdade Dá pra fazer qualquer coisa que você quiser Não sei onde é que tá meu pet Ah, mas tudo bem, ó Então, gente Essas foram as atualizações do vídeo de hoje Hoje aqui, gente Então, falou e tchau, gente Tchau Tchau, Pietro Valeu pela participação, ok? Tchau, tchau Tchau, gente Fui Fala tchau 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 Tchau, tchau Tchau Tchau